Aprender a se amar, também. Isso é muito importante. Aprender a amar, porque é uma energia que a gente não pode tocar. Então, do meio de amor e âmbito, vamos amar. Apera a costura. Amar, faz bem? Já parou lá no TikTok. Qualquer vida, qualquer queira. Isso aí. Viva o amor! Viva o amor! Viva o amor!